Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou aqui para fazer uma receita de baguete de pimenta vermelha semifoliada. Pessoal, para iniciar o batimento da nossa massa, eu vou adicionar os ingredientes secos, vou misturar aproximadamente 1 minuto só para misturar o fermento seco, tá? Com a farinha. Farinha de trigo, o fermento seco, o sal, leite em pó, pimenta vermelha. Depois que mistura os ingredientes secos, eu vou adicionar o restante dos ingredientes. Vou adicionar aqui ovos, manteiga e a água sempre gelada, vou adicionar 70% da água e o restante da água vai adicionando aos poucos até o ponto de véu. O batimento na velocidade baixa vai aproximadamente 3 minutos, na velocidade alta aproximadamente 5 minutos ou até o ponto de véu. Pessoal, nossa massa está pronta, tá? Eu dei uma levemente aqui uma boleada, vamos descansar ela aproximadamente 15 minutos, coberto com plástico para a gente iniciar a foliagem dela. Pessoal, nossa massa, depois do descanso, eu abri ela, ó, e a manteiga já está gelada. Tem que abrir aqui a massa da mesma largura que a gente está abrindo aqui a manteiga, tá? Para selar aqui. Vamos abrir aqui a massa. Agora eu vou levar para gelar por aproximadamente 15 minutos ou até firmar mais um pouco a massa, que a manteiga já está derretendo aqui, para a gente fazer a primeira dobra. Ó, pessoal, eu selei a massa, levei para gelar, para firmar um pouco a manteiga. Ó, eu já abri aqui, a gente vai fazer a primeira dobra, que é a dobra com 4, tá? Ó, eu já abri aqui. Agora que eu fiz a primeira dobra, vai voltar para a geladeira por aproximadamente 15 minutos, até a manteiga dar uma firmada, tá? Pessoal, agora vamos para a segunda dobra, tá? Vamos esticar aqui a massa, ela já está bem gelada. Tchau. 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 Depois que eu estiquei bem aqui, agora vamos para a dobra com 3. Tchau. Depois da terceira dobra, estiquei um pouco, agora vamos levar para a geladeira ou freezer aproximadamente 15 minutos, só para a manteiga firmar, tá? Pessoal, depois do descanso da massa, de aproximadamente 15 minutos, eu vou abrir ela aqui e a gente vai fazer a última dobra com 3. Tchau. 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 Tirar o excesso de farinha sempre, tá? Vou abrir aqui levemente, depois que eu faço a dobra. Só para levar para a geladeira agora. Depois da última dobra, vamos levar para a geladeira. Por aproximadamente mais 15 minutos, tá? E depois a gente vai esticar e modelar. Pessoal, agora da última dobra, que saiu da geladeira, já estiquei aqui. E agora a gente vai estar modelando, tá? Com duas opções de recheio. Vou estar usando calabresa temperada. E eu vou estar usando queijo, presunto, pimenta e maçã. Tchau. 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 Aqui na ponta, eu aperto bem aqui, esmago mesmo bem, para poder a gente estar lacrando a baguete, para ela não correr risco de abrir. Tchau. 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 Amém. Ó, esse daqui que eu tô fazendo a segunda baguete aqui é recheio de calabresa com parmesão e salsa. Pessoal, depois de modelado, eu vou tá pincelando com o ovo. Então, vou pincelar aqui, ó. Vou fazer corte aqui na superfície da baguete. Um quarto corte aproximado. E a cobertura eu vou tá utilizando parmesão com salsa. Vamos levar pra descansar por aproximadamente 40 minutos. Se o forno for lastro, temperatura 190 graus, aproximadamente 35 minutos. Se o forno for turbo, 150 graus, aproximadamente 30 minutos. Tchau. 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 Tchau.